Agora, eu acredito, voltando ao tema do Banco Central, que a inflação está se comportando bem e veja que nós tivemos que desfazer uma série de equívocos do governo anterior. O governo anterior, no meio da eleição, tirou o imposto sobre combustível fóssil para baratear artificialmente o preço da gasolina. E nenhum país do mundo deixa de cobrar tributo sobre combustível fóssil. Você, em geral, incentiva a energia eólica, a energia solar, o hidrogênio verde, o biocombustível. O Brasil, negacionista do tempo anterior, foi o único país do mundo que desonerou o combustível fóssil. Essas coisas vão na contramão do que o país precisa para gerar um meio ambiente melhor. Se a gente quer evitar desastre climático, a gente tem que descarbonizar o planeta. E o Brasil está em uma vantagem enorme em relação a isso. Então, com tudo isso, a inflação caiu para baixo do teto da meta. Está dentro da banda, com os últimos dois meses, a inflação se comportando bem. Então, se você perguntar para mim o que eu espero, eu espero um corte de juros hoje para nós continuarmos nessa construção de uma economia mais saudável. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.